Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazer pra vocês mais um vídeo do canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre notícias e mais notícias Vou deixar o gameplay de fundo rolando para vocês apreciarem alguma coisa enquanto eu falo A notícia é referente sim a jogos de FPS, jogos de PC aonde sim, teremos uma nova atualização do Xbox Insider no caso aquelas pessoas que são inscritos no sistema Insider você consegue se inscrever lá e ter uma atualização nova mas antes de eu falar sobre a atualização é o seguinte galera tô sentindo falta dos likes do vídeo aí uma média aí de 30, 40 likes e uma média de 200, 300 views não sei se eu tô fazendo o conteúdo errado tô me esforçando mas mano, deixa o seu like ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação ajuda o canal a crescer, mano precisamos muito do seu feedback aí no canal, ok? então bora pro vídeo bom, muitas pessoas vieram perguntar o seguinte Metália, você sabe alguma notícia sobre o sistema de teclado e mouse no Xbox? se vai vir, quando vai vir? o que você sabe? então, de acordo com o Windows Club que é um site que eu acompanho muito onde ele tem todas as informações sobre o sistema da Microsoft eu curto pra caramba o site deles eu sempre tô acompanhando eles lançaram uma notícia hoje, fresquinha que diz o seguinte ontem, no dia 15 a Microsoft anunciou a primeira versão preliminar que é a 1811 no caso, a 1811 para a Xbox que no caso, ela é o sistema Insider se você é Insider e sabe do que eu tô falando mas se você não é você vai na loja da Microsoft pesquisa lá Ruby Insider e instala o aplicativo se inscreve lá lembrando que ao você se inscrever tem um termo onde você aceita tudo certo o seguinte forma existirá bugs existirá problemas travas reinicio e tal essas coisas então, quer dizer seja ciente que se você entrar você vai ser um testador pra tá vendo o que precisa melhorar ou não no sistema operacional ok? tanto quanto jogos que você vai testar primeiro tanto como esse sistema agora de teclado e mouse que está vindo a versão 1811 é uma atualização de recurso secundário basicamente aquela atualização mensal que vem todas as vezes a última foi a 1810 que eu participei e agora vai vir a 1811 que a maior novidade dela que todo mundo tá pedindo é o suporte pra teclado e mouse mano isso daí já foi anunciado há muito tempo atrás na na E3 já foi anunciado várias vezes em outros sites que poderia ocorrer um sistema de você estar jogando teclado e mouse nos consoles mas pô metralha compensa eu comprar um console pra estar colocando teclado e mouse compensa eu comprar um PC né mas nem todos os jogos que tem no PC tem no Xbox e nem todos os jogos que tem no Xbox tem no PC então isso daí é um sistema de você ter jogos exclusivos jogados no teclado e mouse isso daí é muito top basicamente seria algo inovador para empresa de consoles e um dos primeiros jogos que está sendo testado é o Warframe um jogo totalmente gratuito pra você estar jogando o jogo vai receber um suporte de teclado e mouse pra gente estar testando esse sistema e você tem que estar escrito no preview alpha mas lembrando que outros jogos receberão suporte devido ao suporte que o desenvolvedor vai manter no caso se ele tiver vontade de estar colocando no console ele vai colocar o sistema teclado e mouse e você vai testar outros jogos porque não depende somente da Microsoft a decisão é dos desenvolvedores e outra novidade quanto o sistema de busca foi expandido inclui mais fontes ele mostra automaticamente resultados que mano é top isso daí basicamente resultados assim que você vai pesquisar por um jogo ele já manda todas as opções e também tem um sistema prontos pra estalar que também foi inovado galera isso daí vai ser cada vez melhorado e a Microsoft também observou que alguns insiders podem ver recursos experimentais no caso você entrou no inside vai ter alguns recursos que você vai poder experimentar se inscrever avaliar e mandar o seu feedback e possa ser uma das coisas que foi deixado bem escrito e possa ser que você participe desse sistema de suporte teclado e mouse e dê certo e eles implementem possa ser que tem um feedback negativo e eles não coloquem isso daí vai depender muito mas muito do feedback de vocês então depende da galera da comunidade a Microsoft ela sempre preza isso a comunidade gamer então galera espero que eu tenha esclarecido pra vocês então se você não é preview alpha se inscreva baixe o aplicativo a versão é a 18.11 basta você se inscrever lá e esperar por novidades lembrando que não serão todos serão alguns que vão testar este módulo ok então espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de deixar aquele like aquele favorito se inscrever no canal de metade muito até nós valeu mais vídeo pra vocês e